E tamo de volta com mais Hellboy Web of Word. Vamos continuar aqui. No vídeo passado nós destruímos lá a corte Silly, né? Na floresta lá. Chegamos aqui, vamos falar com a nossa coleguinha. Ok, vou falar com ela de novo aqui. Esse item que a gente pegou era a coroa da região lá. Falta mais dois pra iniciar a máquina ali. Ok, então o Lucky, que é o nosso amigo que entrou dentro do Word, ele tá estranho. Ele tá weird. Vamos conversar com a patroa aqui. Tem um monte de coisa pra gente levar aqui embaixo, né? Caramba, ele assustou a mulher. É. Ha, ha, ha. Ok, então depois que a gente derrotou a Odiana, que é a chefona, diminuiu um pouco o surto de sobrenatural pelo mundo, né? E aí, maluco? Fala com ele! Ah, olha só! O que que é isso aqui? Anotações de besti... Ah, tá! Craco, Itália, Caval... Ah, isso aqui é coisa sobre os inimigos que a gente derrotou! Legal! Quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Javali, Rapu... Ah, isso aqui são os inimigos dos lugares. Campeão, Rei Herégeo, Odiana... A Mulher Fada, blá, blá, blá... Buxa, são os inimigos merdinha que a gente enfrenta. Beleza, aqui é o bestiário, né? Ok. 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 Beleza. Tá todo mundo preocupado com esse amigo nosso, o Pé-Quente, né? Bom, a gente pegou vários itens que provavelmente vão ficar na exposição aqui. Vamos entregar pro cara aqui. Algumas coisas sobre a história, né? Ok. Ok, então a casa foi construída pelo cara, mas tem algo estranho nela. Vamos falar de novo. Eu acho que eu conheço. Beleza. O que que essa Odiana quer? Queria. Ela quer entrar no Word. Ela quer entrar no Word. Ah, convencemos. Ah, convencemos. Ah, tem uma pedrinha ali também. Ah, tem uma pedrinha ali também. O que que é isso aqui? Um formato de tesouro. É uma tesoura, né? Provável uma tesoura pra cortar as linhas do tempo. E aí, Pé-Quente? Abriu mais item. Hum, abriu mais coisa ali. Hum, uma doze. Maluco, eu adoro. Vou pegar. Vamos falar com ele primeiro. Hum, eles têm razão, né? Por que que o cara abriria uma porta pra outro mundo? Cria uma barreira protetora que previne o próximo ataque. Esse item parece bom. Talismã repelente, talismã protetor. Vamos equipar o talismã protetor pra ver como é que é. A doze tem um custo? Quinze? Vamos equipar. Shotgun. Eu não posso equipar a pistola e ela, né? Óbvio. Melhorias. Eu não tenho como comprar nenhuma melhoria. Ah, eu comprei. Finalizador vingativo. Beleza. O medidor agora dá mais dano no inimigo. Ótimo. Gastei tudo que eu tinha. Deixa eu testar a shotgun. A nossa shotgun. Agora a gente tem um negócio de proteção. Ele protege de um dano fraco, provavelmente. Deixa eu ver a doze. Carrega, caralho. Ele não quer carregar. Tem que estar longe? Ah, eu erre, porra. Eu esqueci. Eu sou muito burro. Eu fiquei sem jogar e esqueci como é que carrega. Beleza. Ó, o dano é alto. Mas só de perto, como sempre, né? Como toda boa e velha escopeta. Vamos subir. Eu vou usar ela pra variar. Dar uma variada na gameplay. O escudo e a escopeta. Bom, vamos lá. Aonde a gente tem que descer? A gente pode vir aqui no começo e farmar. Mas eu não acho que vale a pena. Ou será que vale a pena, hein? Acho que não vale a pena, não. A porta abre? Abre. Vai abrir uma nova passagem pra gente. Vamos lá. Essa daqui agora. Eita, maluco. Parece Londres isso aqui. Ou eu tô errado? Não, não parece, não. Parece outra coisa. Tem água. Pronto quando você está, Altman. Eita, doido. Que lugar é esse? É submersa, mano. Eu tô embaixo d'água. Tem uns peixinhos aqui. Uma cor... Uma... Uma âncora. Vamos pegar mais coisas aqui. Você é velha como um morto. Uh... Obrigado? Você também viu muitos malos. Vem e vão, não? Não julgue este lugar como é agora, tão escuro e fragmentado. Se nós estamos pacientes, nós vamos, um dia, encontrarmos nos próximos no lado desse rio escuro. Não exatamente proactivo como as soluções vão. Ok. Aumenta a quantidade de runas. Cria uma chance pro inimigo derrubar item de cu... Não, acho que esse aqui é melhor. Fortuna aura. Pronto. Agora eu vou ter mais chance de catar runas do chão. Uma chave. Obrigado pela chave. Olha! Vem, bicho! Vem, bicho! Vou usar o talismã. Eu vou te matar. Pô, esse bicho é fortinho, hein? Ele dá uns danos em área que eu não sei como é que defende direito. Se é pra defender abaixando ou se é pra defender com defesa normal. Mas o escudo deu conta. A gente não perdeu vida, não. Ahn, pra qual lado eu irei aqui, hein? Pra aquele lado ali ou pra cá? Deixa eu vir pra cá. Esses cenários são difíceis de navegar, vou dizer pra vocês. Caralho, um xamã... Toma! Maluco! Esse bicho é forte! Morreu! Recarregar a escopeta! Eu esqueci. No combate eu tentei atirar duas vezes, mas eu esqueci de recarregar a escopeta. Nada aqui. Maluco Esse aqui é forte Esse aqui era forte, cara Esse inimigo era fortão Do começo, mas eu consegui desviar Dos ataques dele Acabar com ele rápido Até agora não deu pra testar A escopeta direito e ver no que ela é eficiente Talvez eu tenha que Buffar ela com alguma coisa Pegar algum bônus de dano Pra valer a pena usar ela em combate Em combate corpo a corpo No caso, né E como destruir isso aqui? Acho que não vale a pena destruir isso aqui, não Pra cá tem vida, mas eu não preciso Vamos vir pra cá mesmo assim Que pode ter algum lugar pra gente usar uma chavinha, né? Não tem Mas valeu a pena vir aqui mesmo assim As vezes tem tesouros no caminho Pra gente pegar As vezes vale a pena pegar Eita Ah lá, morreu O escopeta vale a pena então, galera Pedrada Fica aí cego Eu tô cego Essa xamã Deixa cego, cara Eu joguei as duas pedras nela Mas eu fiquei cego Se eu tivesse que desviar de ataque Eu não ia conseguir, não A pedra foi no automático E a 12 fez diferença ali Naquele combo ali Dá pra fazer o combo E dar um tirão de 12 no final Pra finalizar Muito forte Ué, voltamos pro começo? Vamos vir aqui desse lado Então, pegar o buff Opa Quase que eu caí na armadilha Ai, carai Ai, carai Corre A chave daqui Ah, minha chave abriu aqui Beleza Pensei que eu fosse precisar De uma chave melhor De uma chave maior Dinheirinho Ok Punha um espingada Enquanto tiver afetado O inimigo sofre dano Ao se desviar com o sucesso De seus ataques Não entendi Vamos buffar espingada Pra Pra testar essa habilidade O inimigo toma dano Quando ele desvia do meu ataque Não parece ser muito bom Não parece ser muito bom Não Parece ser bem Mais ou menos Pra cá Dá pra subir Porra Porra A gente já esteve aqui Jogo Vamos ter que ir pro lugar certo Agora Qual que é o lugar certo aqui Caramba Qual que é o lugar certo aqui Não é pra cá É pra lá né É pra onde tiver O facho amarelo De luz Provavelmente Maluco Pra onde é que vai Nessa merda Pera aí Pela primeira vez Eu tô perdido aqui Ou não Talvez eu não esteja O que é que tem Pra esse lado aqui Tem um buff ali Pra pegar Que a gente não pegou né Mas parece que não passa por aqui Passa por esse lado aqui Eu não explorei esse lado aqui Naquela hora Eu fui embora direto Tem um portão aqui ó Cacete Tomei um socão Vai tomar doido Morreu todo mundo Eu dei mole aqui hein Eu dei mole nesse Nesse combate aqui O bicho conseguiu Me dar uma moca Na cabeça Ali eu caí no chão Vamos pegar aqui O que tem pra pegar aqui 170 Pouco Queria mais Eu queria mais Pra lá tem o que Pra lá deve ser O caminho certo Pra cá Tem um bônus Pra cá tá no caminho Opa Benção Ok Qual benção Você tem pra nós Charizard O inimigo afetado Sofre mais dano De ataque De cada ataque Subsequente Soco Punho né Pronto Quanto mais soco Eu dou Mais dano O inimigo sofre Isso é bom Eu acho que não tem Nenhum motivo Pra buffar As armas Do jogo Nenhum Tipo O revólver E a Espingarda Talvez eu descubra Mais pra frente Um objetivo Uma build Maneira Morre Toma Ei carai Olha aí O grandão Não consegue me acertar E eu também não consigo acertar ele Desgraçado Vem gordo Morreu Acabou Filho da mãe Ficou na escada Ali Vamos subir E ver o que tem aqui em cima Olha Mas eu não tenho a chavinha Pra abrir isso aqui Droga Quando eu pegar a chavinha Eu volto Eu provavelmente Cara Eu não tô afim de abrir isso aqui Não Isso aqui é o que? Isso aqui vai me dar acesso A outro lugar né Tá bom Maluco Pensei que fosse ter Mais algumas coisas lá Mas a gente acabou descendo aqui Agora tá muito mais sombrio O lugar Eu sinto que as vibrações De mudanças De mudanças Mas eu sou Pensei As palavras As palavras É além das minhas As habilidades Cheherazade É um Pensei Mas Se os mortais Foram Para recuperar A influência Talvez Olha Eu vou Bufar Aumenta a quantidade Derrubada Vou continuar Bufando isso Ou eu troquei Agora eu não tenho certeza Se eu bufei Ou eu troquei Eu deveria perguntar Mads sobre isso Depois Eita Maluco Eu tô apanhando Porque eu não defendi Eu não Não apertei O botão certo Ainda bem Que eu usei O especialzão Aqui Eu só apanhei Desgraçado Uma chave Vou usar Para alguma coisa Ali dá para comprar Coisas Ali né Mas eu tenho que ver Isso depois Tem bastante Grana Quando eu fizer Um skin Então eu volto Ali Aqui precisa De chave De novo Eu vou usar A chave Vou precisar Dela para depois E não vou ter Eu não vou usar Cura aqui Eu vou ter que ir Para o caminho Da loja Se eu precisar De cura Eu volto aqui Dinheiro Não tem nada Aqui doido Eu vou ter que abrir A loja Será que vale a pena Vamos abrir Tudo custa 300 Cara É muito caro Vida Bônus Eu vou Ver depois Se vale a pena Maluco Tomei um socão Deixa eu correr Para cá Pronto Mata aqui Pega uns negócios Recarrega Se eu usar o especial Eu vou perder Tipo muita vida Eu vou usar Vai Eu vou usar Porque eu ganho Vida de volta Né Eu tô gastando O especial Toda hora Que burrice Velho Eu tô apanhando Toda hora I'm apanhando Too much Vamos vir aqui Não abre Ah Tem cura aqui E tem cura ali Né Tem cura lá Do outro lado E tem cura aqui Eu não vou pegar cura Não Não precisa Ah Droga Passei 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 sem perder vida Na explosão ali Aceitar desafio É importante aceitar o desafio Ganhar um dinheirão Um dinheirão Acho que eu vou aceitar Eu já vou descer daqui Pulando e batendo em alguém Vamos lá Venham 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 230 280 15 Morreu Não é fácil combar o bicho, mas Matar é fácil Enquanto tiver a causa Olha Vou pegar isso aqui Agora o talismã me bufa O dano causado pelo inimigo É refletido pelo talismã Interessante Isso aqui vai ajudar Isso aqui vai ajudar muito mais do que o outro Vamos ir lá na loja, a gente pegou 300 Vamos pegar um buff na loja Talvez o buff que tem aqui ajude Talvez mais vida Será que mais vida é importante? Acho que eu vou pegar mais vida, na moral Puta que pariu Era cura Mano, eu sou muito burro, cara Era cura, não era mais vida Ou era mais vida? Agora eu tô em dúvida Mano, eu peguei cura Eu sou um idiota Beleza Beleza, eu mereço morrer daqui pra frente Eu mereço me fuder Não era mais HP, era mais cura Era curinha Agora já era Pegou, pegou Eu posso vir pra cá direto Ou posso vir pra cá Vamos pra cá Olha Olha Pra cá Eu não sei o que que tem Tem cura pra lá Eu não preciso Vamos pra cá Uma benção Inimigo afetado sofre mais dano É isso Vamos buffar Buffar a mão É pra lá, doido Ainda bem que eu vim pra cá Pegar a benção Nenhum bicho aqui Opa Tô com Ah, o chefão é pra cá Ih, vai ter bicho aqui Quase fiquei cego, doido Porradão Tô louco Ah, ele manda Olha isso, covarde Ele manda os pequenininhos Ele manda os pequenininhos pra cima Covardão Só agora que eu fui me ligar Que essa Essa skill que ele usa É pra apontar Pra onde ele quer que os pequenininhos venham Maluco Eu vou morrer aqui Toma soco Rapaz Quanta porrada Porradaria intensa Porradaria intensa Vamos subir aqui Eu tô sem a chave Beleza Beleza Ai, consegui passar direto Aqui não tem nada Não tem que recuperar a vida Não tem nada aqui Chefão, galera Vamos apanhar, hein Já tô prevendo They took it all from us Not me, pal They imprisoned us Their sigils bound us Again, not me Now, I am gatekeeper I decide who comes or goes This is my domain Rusalka or mortal Maluco, vambora Toma Toma Pina da mãe Pina da mãe Entrou na terra Eu buguei Maluco O que que aconteceu? Ele me bugou, galera Filho da mãe Ele me jogou pra debaixo da terra O jogo deu uma bugada Eu morri Eu voltei pra... Ah, não Maldito jogo roguelike Olha Eu vou voltar lá Eu vou matar ele de novo Vou voltar lá, galera Filho de uma égua, cara Filho de uma puta Como é que eu volto pra lá? Caramba Primeiro bicho que matou a gente Safado Vou acabar com ele Abriu uma arma nova ali Ó, um item Abriu lança-granada Olha só Beleza Esse cara tá fudido Então Não, não vou desbloquear nada não Vou comprar buff Permanente Vamos lá Aumenta a saúde máxima Máxima Sobrevida Acho que saúde máxima é melhor Pronto, saúde máxima Agora a gente tem Mais HP Isso é injusto Isso é injusto Isso é injusto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê, vamos lá Eu demorei um tiquinho pra chegar aqui Mas cheguei Filho da mãe Maluco Ele entrou na terra de novo Ah lá O desgraçado Caramba Eu ainda não acertei o time Do, do, do dodge ainda Pronto Levantou Filho da mãe Filho da mãe Toma Desgraçado Ele quase sumonou um bicho ali Ele quase matou a gente ali, cara Rapaz É isso Pegar artefato Acabou Vamos vazar daqui Vambora E bom galera Eu vou só devolver o item aqui Ó O artefato E eu vou encerrar por aqui Haja visto que a gente morreu nesse bicho No próximo episódio eu já vou ter farmado um pouquinho E aí E aí E aí É Denevo Ele está em algum lugar E escuro e escuro Ele pode sentir você Você está perto Ai, mala leche Agora eu não tenho nada Você fez o que você puder At least we're making progress, certo? O que mais você vai, o que mais nós vamos para a verdade Vamos esperar que isso Ei, você fez outro passagem abrir quando eu cortei o Czar? Sim O que você sabe? A coisa psíquica está me abrindo Beleza Vejo vocês no próximo episódio De Hellboy Web of World E fui